Caneta Azul! Azul caneta... Ah não, sério? Você, meu telespectador, já ouviu falar desse hit? Certamente que sim. Pois é, virou hit de verdade. Alô, né? Eu tô aqui com alguns alunos aqui, vou tentar fazer um teste aqui com eles. Mas eu vou explicar melhor durante a matéria aí, você vai entender. Mas primeiro, vou perguntar aqui, vocês já escutaram Caneta Azul? Não! Já, já. Todo mundo que já escutou, já ouviu falar. Eu, particularmente, já tô pra abusar, tem alguém que já abusou? Eu já abusei. Já abusei. Pois é, né? Tô aqui com eles, vou falar com dois deles aqui, que estão aos meus lados aqui, ó. Qual é o teu nome? Juliana. Juliana, aluna. E teu nome? Rodrigo. Rodrigo também, que tá aqui com a gente. Juliana, você vai fazer a NEN esse ano? Vou. Tá se preparando mesmo, já tá estudando? Sim. Há muito tempo, pouco tempo que tu começou agora, porque... Desde o começo do ano? Desde o começo do ano, tu já tá se preparando pra NEN? Isso mesmo. E qual é o teu objetivo? O que que tu quer aí no ENEM? O que que tu quer fazer? Ah, eu quero conseguir pontos na redação, nas questões, conseguir uma boa pontuação. Pra poder entrar na faculdade? Isso mesmo. E tu, rapaz? O que que tu almeja? O que que tu espera? Normalmente homem é mais desinteressado, igual eu era. E o que que tu espera aí pro ENEM de 2019 se inscrever? Eu espero que eu siga uma boa nota, né? Pra poder entrar na minha faculdade. Mas tu tem estudado alguma coisa? Já, já bastante. Do meio do ano pra cá, mas... A mulher, a diferença, a diferença. A mulher dela começa do ano, aí ele começou no meio do ano. É, mas... Depois da série. É, já peguei bastante coisa já. As coisinhas pelo menos tu pegou, né? Melhor do que outros que nem estudam, né? É, melhor. Igual eu, que no meu tempo eu não estudava não. Vou resumir com duas palavras. Para bem. Rapaz, olha, eu vi um anúncio esses dias sobre a caneta estereográfica, né? Estereográfica... Esferográfica. Caneta esferográfica tem que ser usada na... Na prova do ENEM, né? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Na... Na prova do ENEM, né? Aí eu fico me perguntando, caneta azul, né? Que negócio tá rodando aí? Qual é a caneta estereográfica que deve ser usada no ENEM? Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Azul e preta? Oh my god! Uau! Tá impactada! É azul e preta, vocês sabem... É azul e preta. É. Qual é a caneta? Azul. Azul e preta. Azul e preta. Tu é azul? Só... É. E qual é a caneta que deve ser usada? Eu uso mais a preta. Não, mas qual é a que pode ser usada na prova? É azul ou preta. Azul ou preta, né? E tu também? Azul e preta. Vocês sabiam que só pode ser usada na caneta preta agora? Sabia não! Ah! É! É! Que merda hein! Tô! Sabia não! Ah! É! É! Que merda hein! Tô! Tá! Sabia não! Ah! É! É! Que merda hein! Tô! Tá! Sabia não! Rapaz, parece que até o dono do Enem já... Aí o... Mistério Público... Mistério Público... Ai que burro! Dá zero pra ele! Já se revoltou com essa caneta azul, né? Você sabia que a caneta tem que ser esferográfica preta e transparente? Sabia? Tu já sabia disso aí? Ou tu ia levar duas por precaução? Eu ia levar duas por precaução. E se tu levasse uma preta, mas que não fosse transparente? Que fosse da cor branca? E aí? Aí o negócio ia azedar! Não! De qual foi? Eu morri! Aí ia azedar! Pedir pra ninguém tu não ia! É! Não tinha como! Porque lá ninguém podia ter, né? Ou te ajudar também, né? Que são teus concorrentes! Eu que é! Tu imagina isso? Que quem tá lá dentro daquela sala é teu concorrente direto! Porque ali tá todo mundo fazendo a mesma prova! Tu não pode ajudar ninguém nem pedir ajuda pra ninguém! Eu imagino! Porque lá estamos fazendo por parte de eliminação, mas... Aí seria básico isso mesmo! Então, se alguém te pedisse uma caneta, tu não emprestaria? Emprestaria! Tu emprestaria? Se eu tivesse mais... E você não tem o concorrente? É, eu emprestaria! Se eu tivesse mais de uma caneta, aí eu emprestaria! Tem um coração bom, né? É! E tu, você, emprestaria a caneta, sim, se alguém te pedisse? Se eu tivesse mais de uma, sim! Só se eu tivesse mais de uma? Se eu tivesse mais de uma? Isso! É! É! É claro que não, né? Porque senão ela não ia tirar do dela, né? Mas... Dia 3, né? Tá sabendo legal! É! Foi eu que errei mesmo! Dia 3 começa! Isso mesmo! Domingo que vem, já começa a prova, você já tá se preparando... Sim! Mas nunca comprou as com o repressivo? Não! Não! E você? Que vai fazer também? Eu só tenho a caneta azul por enquanto! Só tenho a caneta azul por enquanto! Também com esse tanto de caneta azul que estão falando aí nos últimos dias! Só tenho a caneta azul! Só a azul! Rapaz! E vocês? Que estão aí... Tu tá em que ano? Terceiro ano! Já tá no terceiro ano! Mas por que que não vai fazer a prova do ENEM? Ah, o que eu quero! Ui! Nossa Senhora! Você tá em que ano? Primeiro! Primeiro ano! Quando chegar no terceiro ano, você vai fazer a prova do ENEM ou vai fazer igual umas pessoas acolá? Vou fazer a prova do ENEM! Vai fazer! E por que que você assim... Por que que você almeja assim pra prova do ENEM? É que eu faço e tiro uma pontuaça boa! Tu quer isso, né? Tu quer igual todo mundo, tu quer fazer isso! E qual é a faculdade que tu deseja e tu almeja? Ah, ainda não pensei não! Pensou ainda não, mas tá se decidindo! Tô se decidindo! Tô se decidindo! Tô se decidindo! Tá no primeiro ano ainda? Tem muito tempo pra decidir? Tem! Gente, pra encerrar essa matéria, né? Eu queria que todo mundo aqui comigo cantasse a Caneta Azul! Tu pode cantar a Caneta Azul! Dá, dá certo! Dá, dá certo! E tu também? Bora, vai! Vai! 1, 2, 3! Caneta Azul! Vai! Azul, caneta! Caneta Azul! Não leve pra sua prova! Porque senão você vai reprovar! Muito obrigado, gente! E é isso aí mesmo! Nós estamos aqui! Eu tava no meio da rua e resolvi fazer! Gostou? Gostei! Se não gostou, não tem problema não! Gostou! Gostei! Gostou, né? Aham! Tô meio nervosa! Mas tudo bem, né? Tudo bem pra ti? Tudo! Caneta Azul! Azul, caneta Azul!